Eu vou dar um socão pra morrer de vez em que não presta. Vai, vai, vai. Oi, tudo bem? Vem pra massagem, né? Você aguarda só um minutinho. O que que é? Graça, eu não tô... O que que é? Acelera aí, acelera aí, que o primeiro cliente já tá aí na corda. Tá na porta. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu tô todo doído. Ah, vai, vai, vai. Tu tá bem doído. Cuidado, não é massagem. Vai, vai, vai. Vai, leva, leva. Ô, Brity, Brity, troca o lençol, troca o lençol. Ah, mãe! Quê? Tudo eu? Tudo eu? Quer dizer, o que que eu queria? Um Jarek igual o da Marraia. Eu não queria ficar com essa máscara preta. Mas filha, você é o remédio de tarja preta. Olha aí a tua importância, porra. Aí o cliente não reagiu, a gente chama a que? É a Brity, meu. Ah, jura, mãe? É? Ah, então tá. Preparada? Ô, Sonaira, vai lá pegar, porra. Tá fechada fazendo o quê? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você precisa de recebê-lo. Você pode ser do verão pra recebê-lo? Faz, faz, faz. Faz apoio. Você pode entrar, por favor? Olha, você vai adorar a massagem. É melhor a massagem aqui da região. Fica à vontade. É melhor. Por aqui. Olha pra mim! Quer olhar aqui no meu popozinho aqui atrás? Te dou-lhe um prachadão nessa tua cara. Faça o exame de próstata. Tá bonito em você. Senta aí, senta aí. Marraia... Que isso, meu irmão? Respeita a minha mulher, bro. Marraia, tenta reraxar. Sei lá, faz uma guarda compartilhada. É melhor. A minha guarda, ela é toda compartilhada, tá? Daí... Eu vou é guardar dente por dente da porrada que eu vou dar na cara. Ai, para! Para! Parou. Olha só, Sonaira. Fala pra mim. O que foi? O que é que tu vai? Só quero te falar uma coisa, babaca. Ela paga minhas contas. O que que é? Paga minhas contas. O que que é? Então, quem merece? Tu merece, né? Quer ser... É muito babaca minha. É satisfeita? Não gostava pra Candelária fazer uma passeata. Vou fazer com os peitos todos de fora aqui, ó. Pai! Machista num passarão, porra! Não sou machista. Olha aqui, deixa eu te falar um negócio. O que é? Fala pra ele que o apagamento é adiantado. Apagamento é adiantado. Pra falar assim eu mesmo falava, porra. Põe o mel na boca, põe o mel. Põe o mel pra falar. Mel eu só coloco numa colmeia de uma abelha rainha muito bonitona aqui. Para! Para, porra! Mãe! Cara, é real, cara. Meu Deus, deixa eu ser sua recepcionista. A Marraia não quer trabalhar, não gostou do trampo. Gente, eu posso fazer a enfermeirinha. Olá, enfermeira! É, a gente... Eu vou completar agora o tratamento. Relaxa, cara. Relaxa. Tá muito... Tá muito coisado, tá? A gente vai só dar um chazinho pra você, tá bom? Mãe! Ai, só queria ver se era bom. Vem, vem, vem cá. Bebe só um bocadinho. E bebe, vai te fazer bem. Isso, bebe tudo isso. Isso! Bebe, putão! Bebe! Nossa, bebeu e virou de costa! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Meu Deus! Tô até acabando com isso. Pronto, pronto, pronto. Marraia. Vê se o coração tá batendo. Vai lá, vê se o coração tá batendo. Eu não, e se não tiver? Se não tiver, não sei. A gente chama a Brit, que ela é a desfibrilador. Mãe, obrigada. Você tá sempre valorizando o meu trabalho. Verdade. Tá vivo sim. Acabou, senhor? Acabou, acabou. Vambora, próximo. E aí? Boa, irmão. E aí, gostou, gostou? Que maravilha. Maravilha? Então faz o boca a boca, porque pra gente o boca a boca é muito importante, tá? Menino, eu faço boca a boca bem direitinho. Não, não, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Rala, rala. Por que tá falando assim, pô? Podia só dizer não. Podia dizer não, não. É minha praia. Calhaça sair correndo. Nossa, eu agressivo. Careta, careta. Careta, careta. Careta. O homem saiu assustado. Olha aqui. Ai, vai ficar de fogo na rabiola? Tu podia tá divulgando lá no site as massagens da mamãe. Tu acha que você não fez isso, querida? Sete e oito comigo. Preparei o site, tá lindíssimo. Até já escolhi o nome. Qual foi? Chama Mãos de Fada. Sabe que muito homem já me chamou de Mãos de Fada? Sério? E Boca de Princesa. Mário, tu tem certeza que não viu nenhum safado aí carregando os meus apetrechos de massagem? Não vi, Geraldo. Não vi. Mas que coisa, hein? Pegaram mesmo os teus instrumentos? Então. Podiam pegar os teus instrumentos, né? Já que tu não usa. Que isso. Vem cá, fala pra mim. O que que tá acontecendo lá? Não te interessa. Entendeu? Eu assinei o contrato de confidencialidade. Se eu falar, eu perco meu trabalho por justa causa. Não, não. Não, não. Tudo bem. Vem cá, me conta uma coisa, Moacir. O que que vocês estão escondendo lá dentro? Moacir também não pode falar. Também assinou o mesmo contrato. Vai ficar com o bico calado, não é não, Orestes? É, é. Mas eu preciso abrir o bico pra molhar o bico. Vem cá. Me faz uma coisa aqui, Canário. Obrigada aí, uma branquinha da melhor qualidade. Vou molhar o bico. Eu vou mandar a polícia dar uma batida lá dentro. Se é batida, dá pra você fazer de limão. Pega, Moacir, tu tá falando molinho, né? Não, tá bêbado, tá bêbado, né? Tô bêbado, não. Quer saber de uma coisa? Vou falar, vou falar. O que que eu vou falar? A Graça resolveu fazer massagem. É o quê? Ela tá... Mas aqui, na minha cara... Você não vai ficar assim, não, hein? Você não vai ficar assim. Eu vou... O que que é isso, cara? Aprendeu o que é isso? Direto. Aprendi com você. Parece um lango-lango, brother. Fala, faz direito, porra. Aprendeu comigo, não? Aprendeu comigo, não? Aprendeu comigo, não? Mãe! Oi, oi, filha. Aqui, ó. Vou dar uma descansada e eu tô moída, sacou? Pra mim, já deu. Vai lá, vai lá descansar, vai. Também tô moída, sabia? Nossa, não quero descansar. Mãe, então eu posso abrir a porta, então? É a última, tá? Chamar mais um? Pode ser, mas é a última, tá? Tá bom. Eu que tenho dinâmica do atendimento, eu tô sem tempo. Oi, pode entrar. Ih, essa daqui eu conheço, hein? Ó, se for a Alzira falar pra ela nem vir, porque a Alzira agora fez promessa, não tá tomando banho, tá com a axila forte pra cacete. Porra! Na Alzira não, mãe! Meu Deus! Sou eu, graça! Ó, o que tu tá fazendo aqui, hein? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui pra descobrir o que tu tá fazendo pra roubar o meu posto! Olha aqui, espelho, espelho meu, será que todo mundo toma conta mais da minha vida do que eu? Porra, coisa chata! Olha aqui, a gente só pode receber os clientes que pagam, tá bom? Eu paguei! Apagou? Ela pagou? Apagou, mãe. Então vai devolver o dinheiro pra ela? Não vou devolver nada, porque tá no site que a gente não devolvemos dinheiro! E eu quero fazer a minha massagem! Tá bom, então tu quer a massagem? Quero! Então tu vai receber, pode deitar aqui. Deita! Deita aí, vambora! Eu vou cantar um mantra! Vamo! Muda o mantra! Martela! 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 Martelão! Olha! Ah, eu sabia! Quem é? Eu tinha certeza que era o meu batedor de bife! Meu batedor de bife tu compra qualquer camelô a 1,99? Mentira, sua! Sua mentirosa é o meu! É, é pra falar a verdade? Então eu vou falar! Esse batedor de bife veio na cueca do Maico, de onde não sai nada que presta! Mas onde entra muita coisa boa! Mas eu vou usar pra quê isso? Se você espantou todos os meus clientes? Pra bater bife! Olha só! Nem olha pra mim, hein? Deixa eu parar! Vamos parar essa confusão! Não tem advogado não! Que confusão! Você que faz a confusão! Geralda, é você que faz a confusão! Eu sou pobre, mas eu tenho as direitos, querida! Você que faz aqui em casa não! Porra, Geralda! Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Confusão é essa, Geralda? Eu tô fazendo a minha massagem com a Sonara, tentando relaxar, eu quero paz! Fica essa confusão aqui que parece dessa! É, gente, eu já tava com a mão toda lambuzada de creme, né? Ô, delícia! Olha aqui, quer saber a verdade? Acabou! Acabou pra mim essa palhaçada de negócio de massagem, porque vê uns pessoal aqui que é porco, aí uns homens que tem uns pés fedidos, com uma virilha suada, com... Ah, porra, não quero mais! Pra mim acabou esse negócio de massagem! Ô, Graça, me diga uma coisa! O que que é que você quer saber? Tu não se arrepende de nada? Me arrependo! De não lamber a tampinha dos iogurtes que eu joguei fora! Oi, sogrinha! Fala aí, Cocum! Para com isso, Marra! Eu respeito! Olha aqui, não falei? Aqui, ó, minha benção, ó! Oi, Julio, tudo bom, filho? Que bom, que bom! Eu vou... Eu vou servir um café pra você, eu vou pegar aqui... Senta, senta no escurinho, senta... Eu gosto muito de cantarolá fazendo os afazeres domésticos! Chegou, né? Aqui, ó, o cafézinho ele tá... É, ó, ótimo! O café tá só um pouquinho fraquinho que a gente gosta, tá? Ele pode! Ela tá reaproveitando a borra do café! Amor, ela já passou isso umas quatro vezes! Mas é a última, né? Não, não, falta uma, porque pra mim, café é igual tatuagem, sempre um número ímpar! Mãe, eu já te falei que reaproveitar café é coisa de pobre! E a gente é o quê? Ai, eu não gosto! Olha aqui... Eu não sei se o Maiko comentou... Eu não sei! Que eu sou sensitiva, né? Verdade! Eu vejo o futuro na borra do café! E vem cá! O que a senhora tá vendo aqui pra mim? Vê direitinho! Ih, é merda, hein? Você vai morrer amanhã! Sabe? Credo, graça! É graça não! Quem tá falando é entidade! Ô, mãe! Mãe, não! Eu sou entidade! Ô, entidade! Chega aqui rapidinho! Ô, mãe, pelo amor de Deus, ainda agora eu tava falando de igreja, agora tu vai ver que eu sei papo de entidade! Eu sou uma entidade evangélica! Mas, graça, tem como evitar a minha morte? Se você ajudar uma mulher pobre da favela, talvez você consegue reverter! Que coisa estranha! Caraca, cara, não tem nada de estranho aqui! O que mais tem aqui é a mulher pobre na favela! E essa mulher é uma mulher muito bonita e gostosa! Gente, será que ela tá falando da Alzira? Não, da tua mãe, pô! Minha mãe nem é gostosa, pô! Tá! Isso é uma filha da... Vai, vai! Oiê! Baba Raia, pelo amor de Deus, deixa! A entidade parou, tu vai contrariar. Aqui, ó! Meu perfume chegou! Suelen avisou. Vou lá pegar. Fui? Tá. Digo, Júlio... Vem! Eu queria tanto um perfume, sabe? Ô, amor... Compre pra mim! Claro, amor! Que perfume que você gosta, hein? Ai, eu gosto do... É a madeirada, que ele vive levando madeira, ó! Vai te embora e te dá a dica. Chove, porra. Chove. Chove. Eu vou querer dois perfumes, tá? Dois. Um bem caro pra usar quando a gente for assim na zona sul e um assim mais dia a dia, cotidiano, pra quando eu estiver andando aqui na favela, na comunidade, tá? Então é que eu vou te dar uma dica. Aqui pra comunidade, compra referente, cara de que que os mosquitos estão comendo a gente. Então agradece, né, Brit? Pelo menos tem alguém te comendo, né? É verdade. Tá bom, amor. Que que você me pede que eu não dou? Quer que eu te responda mesmo? Aqui na frente da minha mãe? Não, melhor não. A coisa da madeira, né? Tá faltando... Mãe! Olha aqui, gente, na boa. Eu quero saber que vocês estão acompanhando um monte de perfumesinho e a geladeira está igual a cueca do Moacir. Como? Só tem ovo. Ai! Vocês não fizeram mercado essa semana? Nada! Essa semana não deu. Ai! Tá chorando. Ai! Tá chorando. Ai! Oh, meu Deus. Fica assim, ó. Ai, que fome! Que fome! Ela fica... Dá comida pra ela porque com fome é pior. Ai! E de quanto que a senhora tá precisando, Graça? Qualquer coisa é 3 mil. 3 mil? 3 mil? Olha, Júlio... É 3 mil por necessidade. Eu não sou de mentir. Não, não. Não, sinceramente, eu não vou ficar contando historinha. Eu quero que Deus me tire a voz se eu tô mentindo. Então, dona Graça, tá certinho. Pode contar. Nossa, anda com 3 mil na carteira, de bobeira. É. Obrigada. Júlio, não era pra comprar o meu perfume? Calma, meu amor. Calma, gente. Vai lá em casa, pega o meu cartão de crédito e compra o seu perfume. Então, ótimo. Você tem a supção. Eu já vou fazer a encomenda, tá? Pra Su. Isso. Faz. Um áudio. Oi, Su. Maiko Marrone. Olha só, eu vou querer 3 perfumes da Pabllo Vittar, tá? Uhum. 3. Fragrância... E o quê? Acho que ela pegou, né? Parece que eu tava contando aqui as notas. Não tem 3, tem 2,900. Mas é. Pobre, tia. Que? Tu não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas, Maiko, eu queria só que eu carregasse as bolsas. Não sou boba. Tá, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente. Uhul. Que lindo. Que lindo. Uhul. Que lindo. Vai em casa. Oi, gente. Uhul. Falou de carne, chegou a vaca. Graça, mas respeito, tá? Porque essa daqui é a Mari Lady, a revendedora diamante da Jabuti. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por quê? Só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem. Negativo. Eu vou a primeira vendedora aqui da comunidade. Ah. Quando bater a meta, meu amor, vou ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante. O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, cruzeiro também não ganhou. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só. Tu não vai levar acompanhante não, Bruno? Vou. Eu vou levar o Frávio. Frávio? Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abro o braço assim, vou passar um limão porque eu tenho um odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandando o mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom? Ô, mãe, você tá maruca? Você sabe quanto é que paga? 3 mil real. 3 mil? 3 mil reais? 3 mil? Ela toma em bolinhos de mil. Olha... 3 mil reais. Mãinha! Isso aí é o dinheiro do Júlio Cé, namorada, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Marraia, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar não. Porque ela vai comprar com a irmã dela, né? Marraia, aqui ó. Não vou comprar nada, não vou comprar nada. Porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso não, hein? Vendedora pra mim tem que ficar na frente pra gente bater uma meta. Eu acho engraçado que quando eu entro na relógia não tem uma vendedora atrás de mim. Agora, de segurança, fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Morada, mano? Querida, olha só, Geraldo. Favorada. Oi, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Alabasta. Aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 Segura. Aqui, ó. Segura, ó. Aqui, ó. Só que é durinho, ó. Olha só. Não precisa, não. Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, Pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe um soco. Parra aqui dentro, vem cá. Parra aqui dentro, Júlio. Vem cá, corre comigo. Eu quero te mostrar, né? Você quer ter um soco nela, né? Maravilhoso. Soco nela, né? Agora eu vou te mostrar. Não quero vaca aqui dentro. Vaca! Não, não pra você. Eu também vou pedir no soco nela. Vaca, vai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Esse cheiro é a fragrância patchouli. Sabe o que é, dona Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava. E a gente tá achando que a gente vai comprar o perfume lá fora. É que eu só gosto de perfumes assim, de mercadoria em geral, né? De alto nível. Ah, é outro nível. Tá com o Maicon Cardiquet e tal. Para. Calma, amor. Calma, amor. Para. Ah, para, corra. Humilhar assim na frente dele. Olha aqui. Vem cá, Vem cá, Júlio César. Vem cá. Vou te mostrar aqui, ó. Essas amostras aqui é bem qualidade, sabia? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não. Sério mesmo. Mãe, presta atenção. Mãe Júlio César vai comprar, sim, perfumes. Mas vai ser comigo. Porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demônia. Mãe. Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas mãe, presta atenção. Eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Você acha que eu não tenho isso? Que eu chego... Eu vendo vaga de fila no banco. Porque eu faço isso pros aposentados. Porque os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá pra eles. Só que eles nunca me pagam. Porque os aposentados não recebem. É verdade. Poxa, que trabalhão, hein? É, por isso que eu não tô vendo que vender perfume. Amor, amor. Oi, amor. Dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, me inscrever? Obrigada. Tá te inscrevendo no olho da rua, os dois. Mãe. A bicha nova e a bicha velha. Que isso, mãe? As duas gerações das bicha. Pode vir, amor. Isso é enxotamento, mãe. Enxotamentão aqui, ó. Você tem que ver. Não pode nem colocar pra fora. Nossa. De casa. Eu vou pro Lucan. Vai embora, vai. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca, porra. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não. Tu quer ver? Vem. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai. Quer mais? Quer mais? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor. Parabéns! 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 Que alegria. Obrigada, querida. Oi! Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta! Já chegou o teu prêmio, mamãe! Que você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Que emoção. Que emoção. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maiko. Preste atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Preste atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha que eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maiko, não liga pra que você é invejosa, eu tô falando. É invejosa. É invejosa. É invejosa. Rala, comandada! Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais... Nossa vitória! Com essa música! Com essa música! Beijinho! 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 Amor! 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 Que foi? Tô toda dura aqui. Tô soltou meu pescoço, porra! Olha aqui, Maiko, eu tô falando contigo, apesar de estar olhando pra cá, hein? Olha pra cá, Zé Oxista! Ai, consegui! Ai, gente! Olha aqui, tô chateada com você, porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Sim, fartura, de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sara, que era aí, era corretora e agora revendedora? E você, dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá, e eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Por isso que tem. Aham, aham. Olha só, gente, vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para que esse negócio conta tempo. Mãe, a gente nasceu pra pedir. Não, eu nasci pra pedir, tu nasceu pra assustar. Mãe, eu tô falando sério, a Sueli já vendeu hoje mais de dez kits de perfumes. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Ai, meu Deus. Eu estou ligando pro banco, eu estou ligando pro banco. Liga pro banco. Eu vou falar com a minha gerente. Fala. Querida, eu sou cliente prime. Entendeu? Tá na musiquinha. Tá. É saco, gente, mas demora. É grande pra cacete. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muito dígito. Agora minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente atende. Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero DOC. DOC demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Oi, amada! Foi aqui que pediram perfume. Gente, mas ela veio de BRT? Passa tudo em perfume no cartão é débito, tá? Ok? Me manda um comprofonte por e-mail. Qual seu e-mail, mãe? É graça.com.br Não tem que ter em mínimo. Obrigado, viu? Não falei? Que eu não entro pra perder. Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Ah, a Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom. Marilene. Prêmio? 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 Claro. Claro. Eu não acredito. É muito o prêmio. É muito o prêmio. Meu Deus! Vamos ver. Tá fodido. Não sei. Eu sei. Tá ventando ótimo. Adilente. Parla! 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 Pelo amor de Deus, gente. Agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela, por favor. Gente, vocês não sabem. Essa Marilene é uma farsa, essa vaca. É o quê? A menina deu agora no jornal. O quê? Ela usa o nome da imprensa pra roubar todo mundo. Graças! Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O quê? Que Marilene é uma farsa. Como é que você sabe? Onde tem geral, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Mamãe, só arruma merda mesmo, né? Ah, então mulher só arruma o quê, então? Marraiar. Por favor, né, mãe? Por favor. Entra, Marraiar. Calma! Cadê a mulher que tava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma. Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? Como? Em funk. Ah, tá. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação pra fazer. Qual? 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 A Mari Lady não é revendedora. Não? Não é. Ela é a Valesca Popozuda. Eu não tem problema que agora vai acabar com o Brasil. Ai, minha mãe. Eu sou uma mulher que tá aí. Ela é a Maurícia! Eu sou uma Maurícia. Eu sou uma Maurícia. Eu sou uma Maurícia, você é um Maurício. Eu sou uma Maurícia. Tu acha mesmo que eu não tô acostumada a passar mal de pé porque na fila do sul a gente passa mal e não tem uma cadeira? É. Peraí, ô Graça, olha só. Você tá precisando de alguma coisa. É muito bom a gente poder contar com uma palavra amiga, né? Só que o problema é que amiga é igual roupa de marca. Todo mundo tem, agora a verdadeira... Para, eu não vou transar com vocês. Peraí, já contaram pra lá. Pra que que tu tá sussurrando? Tá achando que eu sou surda? Contaram o que pra mim? Nada, mãe. Que contaram? Tu falou contaram? Eu não falei contaram. Ninguém falou contaram. Aconteceu. Tá todo mundo muito estranho. Tem alguma coisa que aconteceu e alguém não quer me contar as coisas, hein? Eu tô ficando jabolada já, hein? Que que é? Cortaram a luz, cortaram a internet ou proibiram o carro do ovo? Pelo amor de Deus, isso não, mãe. Tu já se imaginou na vida sem um ovo? Tu viveu a vida inteira e tu nunca viu um ovo. Ai, mãe. Gente, ó, vamos falar logo, hein? Que notícia ruim voa. Tu escutou alguma notícia ruim? Te falaram alguma notícia ruim? Claro, falaram que agora os pontos de ônibus são cheios de carregador de celular. Ué, mãe, mas aí não é ruim, isso é ótimo. Claro que não é, eu tiro o celular da bolsa, vê um ladrão e carrega, pô. Ô, mãe, deixa eu te falar um negócio assim. Hipoteticamente, tá o que eu vou falar? Hipoteticamente. Assim, vamos supor, se a senhora perdesse assim um dos teus dedos da mão, como é que tu ia se sentir? Normal. Pelo amor de Deus, nossa. Nossa, tá me dando um coceira no mamilo. Nossa, eu vou deixar em carne viva. Não, mamãe. Mãe, vem, vem na frente que eu te cuido, eu te cuido. Ai, tô fazendo festinha. Ô, desculpa. Calma, amor. Meu Deus do que que foi, Maicon? O que que houve? Não foi nada não, mãe. Eu que tô um pouco sensível demais hoje, sabe? Aí eu pedi pro Júlio César vir até aqui me consolar. Pô, ele tá muito sensível. E por que que tá de branco? Tá de uma bolorixá? Quem que tá fazendo dieta igual a mim? Dieta do milagre. Tu come e espera o milagre acontecer. Tá me chamando de gordo? Tô. Ó, tá fina, é sempre bom. Tá fina. Fino, sabe? Pra mim, fino, bom, só o salto do sapato. É de resco quanto mais. Gente, quero de enterro. Olha chata aí, tu chororô. E ó, liga o noticiário pra eu me divertir com a desgraça dos outros. Não, mãe. Não, noticiário... Maicon, tu não farou pra ela, Maicon. Mãe, a TV, menina, deu pau. Tá com uma imagem ruim, esse estilo de fantasma. Nossa, é. É. Gente, o que que tá acontecendo? Fala logo. Fala chata. Eu vou falar. Eu acho que a senhora deve saber de uma vez. Mãe, senta. Senta um pouquinho no bar, sai do sofá. Senta, senta. Você está me assustando. Calma, calma. Respira. Olha, não tem nada pior nessa vida do que a morte. Ai... Ah, não. Tem gente que já podia ter ido mesmo, sabe? Não, na boa. Mas pode... Ih, mas me dá uma fisgar agora na minha variz. Ai, meu Deus. Hum... Nossa, minha variz... Aconteceu uma coisa com o filho meu. Calma, calma. Seja forte. Calma, calma. Seja forte. É, é, é. Dá apoio, amor, dá apoio. É a chubaquinha da sequestrada chubaquinha, né? Não, não, não. Não é chubaquinha. Chubaquinha não foi chubaquinha. Até porque se sequestram pessoas de família tradicional, né? É. Nossa família é tradicionalmente pobre. Ô, mãe, não é chubaquinha. Não foi nada contra chubaquinha. É, tem o pai. Moacir. Moacir pode deixar. Eu não tenho faixa de queixão. Ai, mãe. Coitado do meu pai. Olha que eu quero que meu pai fique bem, tá? Eu também. Bem longe daqui. Pelo amor de Deus... É a Sarah. Ah... É a Sarah. Não, calma. Tá tudo bem com a Sarah. A Sarah tá em Brasília assessorando um político, tá? Ah, ela tá certíssima. A gente vai poder ter a presidência social. É. Não tem o menor problema. A gente não aguenta mais esse suspense. A gente tá com a... Fala, fala. Aconteceu o seguinte. Rolou uma rebelião no presídio do Pablo, tá? E os presos tacaram fogo no colchão. Foi. Meu Deus. Porra, isso aconteceu três vezes só esse ano. Pelo amor de Deus. Ele já fugiu as últimas três vezes. Foi com isso? Querida, que dessa vez o Pablo foi dado como desaparecido. Que Pablo é... Que Pablo quando lembrar que tem piscina, que Pablo é igual enchente. Vem sempre quando tem móvel novo. Parece aí, né? Como parece? Por que, Brito? Vem cá. Agora que eu fiquei... Eu tô com a boca seca, Tec. Agora me deu uma boca seca. Porque eu fiquei pensando... Mãe, olha ali aquele quadrinho ali que a gente colocou ali na parede. Que quadro? Pra chave. Que quando tu falou... Nossa, fiquei com uma água ali na... Goteira, goteira. Eu cheguei, meninas. Ah, é? Olha aqui. Eu tô com... Nossa, tô com uma sede, ó. Bebe que é aguazida. Ai, que delicinha. Que é aguinha gostada. Que é aguinha gostosa. Ó, ó. Ô, Brito, olha só. Por que tu não falou comigo do saber desse negócio do Pablo? Desde a hora lá do... Eu sabia, eu sabia, mãe. Mas eu tava procurando o momento certo pra te falar. Entendeu? Porque o Pablo tá desaparecido. Ele pode até estar morto. Meu Deus. Calma. Que? Ai, meu Deus. Não, não. Calma, papai. Ô, Maito, é o remédio. Calma. Volta. Dois da família. Calma. 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 Volta. Se liga, se liga, se liga aqui. Tá respirando. Atenção, galera. Novo golpe na hora, hein, brother. Se passar um maluco aí vendendo peneira pelas casas, não cobra que é furada. O que aconteceu, cara? Ela tá desmaiada. Ela desmaia todo dia. Ela morre assim. Ah, pelo amor de Deus. Mas que cara é essa? É aí. Eu vou fazer uma tentativa só um minuto. Mãe, olha aí. Porra! Porra! Voltou! Você tá olhando? Voltou, amor. O que que houve? 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 Eu não tô mais. Entidade. Ai, é uma dor que eu tô... Eu tô com maior dor. Eu acho que é uma dor de ecolico. Que dor, meu Deus. Que dor, velho. Ai, quando eu fico nervosa, sinto muito gás. Pabro, Pabro, vai tomar banho, mamãe. O que é isso, mamãe? Ela tá delirando. Mãe, olha só. Parou. O Pabro tá muito grandinho. Ele sabe tomar banho sozinho. Para com isso. Era meu sonho. Falece pra Lúcia, sabia? Vem cá. O que que vocês deram pra ela? Eu dei um tarja preta. Porque a tarja preta, ele ajuda a curar as dores da desgraça. Ai, que besteira, Brit. Que besteira. Se fosse assim, a favelada tava toda emboletada de remédio aí. Eu acho que a dose foi muito forte. Foi, foi. Ela tá pirando. Tá. Mamãe, peraí. O que que desgraça é essa que aconteceu? Cabonete? Não. É o gato? Faltou luz, não tem gás. É muito pior. A água, agora acabou de ver. Não, a água saiu muito pior. O que que é? O que que aconteceu? Que era o enterro de vocês? Eu fiz seu homem revelando o presídio do Pabro. Ficou botaram fogo nisso. Ai, meu Deus, isso é um horror. Ele tá dado como desaparecido. É verdade. E essas horas, Pabro já deve estar desencarnado antes. Pelo amor de Deus, né? Desencarnado, não. O que que Pabro tá pesando? Marque de 100 quilos pra desencarnar vai demorar. Não, é verdade, Subrita, é verdade. Sabra... Gente, se vocês quiserem, eu faço contato. Ah, mas você tem contato no presídio? Não, não, não. O Julio Sérgio é mediúnico, de verdade. Não é que nem a mãe. Ele tem que conhecer com o espírito, com a conexão. É verdade. Galera, tem alguma coisa estranha. Eu vou averiguar essa parada aí, porque Pabro tem sete vidas. Não é assim que ele se entrega fácil, não, né? Que isso, Bruno? Sete vidas. Aqui, toma conta da velha. Eu vou cuidar da velha. Velha é tua mãe, porra. Tá velha? Olha, mamãe, eu vou te dar-lhe uma porrada. Mãe. Eu vou dar-lhe uma porrada, né? A sorte é que eu tô lento. Será que as coisas... Ele lembrou... A varinha de morango preferida dele. Ai, meu Deus, o Pabro tá tão bonitinho. Podia jogar arroz, que ele tá igual o Buda. Ai, vou parar de chorar, que eu não tô aguentando mais. E se ele desaparecer, hein? Se ele nunca mais aparecer de volta? Mas eu vou fazer uma promessa, que se der certo, se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sarah vai pro convento, que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém. Ah, não. Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão. Eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém. Tu já não pega, porra. Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa. Todo mundo vai cumprir. É, pera aí, só um santinho. A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa. Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo. Ah, tu é bonitona, né? É. Eu fico seis meses, tu fica uma semana? Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer. Gente... Só um minutinho, acabei de receber um SMS aqui, que foi dada a notícia que, oficialmente, o Pablo foi dado como desaparecido. Ah, não, meu Deus! Não! Tá lindo, hein? Mas... Me leva com ele, não! Poboi, calma! Eu quero... Por que que tu não concorda? Olha... Maizinha, tem uma notícia boa. Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas. De que, um classrooms? O Pablo morreu. Ta tranquilo, né? Ta favorável. Um brinde para o Zé calcado. Ta tranquilo, tá favorável. Ta tranquilo, ta favorável. Ta tranquilo, ta favorável. A linda barra, o carimba tá de olho no decote dela. Tá de olho no cantinho 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 dela. Ah, nova loura do tchan. É linda, deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. É linda. Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, axé. Olha só, gente, é sério. Agora, como é que a gente vamos descobrir se o Pabllo realmente vai estar aqui? Pelo cheiro azedo dele. Gente, quem é? Eu senti o sinal aqui, ele tá aqui entre nós. Ele tá aqui, gente, ele tá aqui. Eu tenho medo dessas coisas. Ele deu o sinal. Deu o sinal. Quem dá é você, não boteu nessa jogada, não. Viu? Sai daí! Ai! Fez tão burro ou sou ignorante, viu? Olha aí! E? Pabllo! 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 Ei, mamãe, eu não morri não! Eu tô bem! Eu tô bem, mamãe! Deixa eu te tocar. Toca! Tá bom, mamãe eu tô bem, eu tô bem... Tá bem porra nenhuma, cara. Tá? Que agora que o governo ia pagar. Se tiver morrido, tu vai aparecer a porra. Sacanagem. Será que eu vou sumir contigo, meu Deus? O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não tá grande pra cacete fazer um trabalho. Sei que eu faço, meu Deus do céu. Que bom, que bom, porque eu tô com fome, hein? O problema é teu. Olha aqui, morto não come, morto não bebe. Aliás, entra numa dieta que pra sumir contigo vai ser mais fácil. Ô, mamãe, mamãe, ninguém morre, não. A gente não morre, a gente se aperfeiçoa, tá? E a morte é só uma etapa. Nossa, pra pobre tem etapa. Porque tu vai no mercado pra conseguir a carne, é tapa. Pra tu conseguir um emprego na fila dos emprego, é tapa. Etapa, etapa pra cacete. Meu Deus do céu, Pabro. O quê? Meu Deus, quanto tempo que tu tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe. Quem tá pedindo socorro sou eu. Porra, agora eu tô imaginando se na axila tá assim, como é que não tá o caminho do Vênus. Caminho do Vênus? É, caminho do Vênus. Da comissão de frente até o recuo da bateria. Mãe, isso é só detalhes, entendeu? Detalhe, detalhe bobo. É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Mas o vídeo do Vênus 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 do Vênus. É... Vá lá com isso. Ó, eu... Eu vou pra piscina tomar um banho, um mergulho. Você não vai pra piscina nada, porque eu estou criando lactobacilos vivos, tu vai maquitar bactéria. Eu vou maquitar elas todas? Maquitar tudo. Olha aqui, eu já sei o que eu vou fazer contigo, eu vou... Vai me disfarçar? Não, vou ter que te matar mesmo. O que é isso? Não, não matar, exatamente matar, porque imagina, eu sou tua mãe. Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira. Eu não sei, não sei, ninguém mais pode saber que você tá vivo. Relaxa, relaxa. Ela sabe que me esconder é o meu maior dom, isso aí eu sei. É, e virar notícia também, né? Com graça! Ih, fuder. Para, para, para! Aonde, mãe? Me esconde, ataca a TV, ataca a TV. Com graça! Cheguei no céu. Tu tava falando com quem? Eu tava falando com a minha entidade. Mas tu não é católica? Até terça sim, de quinta a domingo eu sou espírita. Eu ouvi uma voz rouca aqui, parecia a do Pablo. É que a minha entidade gosta muito do Nego do Borel. Me solta, porra! E notícia do Pablo? Eu ainda não tenho, assim que eu souber, eu te mando te chamar, tá bom? É, vai com Deus, que Deus te proteja no teu caminho e na tua luta. Tá, então eu vou resolver umas coisas, daqui a pouco eu volto. Tá, volta daqui a pouco, vai, vai, vai com Deus, vai, vai, vai. Nossa Senhora te proteja, que Deus te proteja o caminho. Claro, também com isso. Ai, meu Deus do céu, relaxa, hein, Pablo. Gente, olha, foi a melhor coisa que aconteceu esse ano isso, sabia? O quê? O Pablo aparecer? Não, o Pablo tem morrido, né? Pabllo, não serve nem pra estar morto, porque aquilo ali não serve nem pra espírito obsessor. É isso mesmo? Eu te ouvi, né, querido? Ah, você tá ouvindo aí, ó, paralelada? Ô, graça! Ih, fudão. Ih, 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 aí? Ih, aí? Ai, porra, né, cara? Ih, e aí? Mãe? Oi, 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 oi. Mãe, tô infartando, mãe. Mãe, eu tô sentindo o meu braço esquerdo, mãe. Ih. Ah, é? Vamos comer o prabro. Calma. Boa. Ah, um pano. Ele não vai perceber, ele não vai perceber. Ajuda, mãe, ajuda. Deus, que pano, filho. Cadê o braço? Coitado. Segura aqui, vai, pra disfarçar. Como se você fosse uma... Uma entidade. Ah, é? Mãe, eu tenho a dinâmica, porque aqui eu posso abrir? Não, porque quando você abre a porta, você quer mostrar o quintal. Ô, graças, tô aqui. É bom, é bom que você sabe que é uma putinha mesmo. É verdade. Vai, vai, vai. Olha só, gente, vamos parar com essa discussão idiota. Vamos focar no que importa, cara. O Pabllo está vivo! Dá pra guardar essa língua dentro da boca? Eu não tenho que guardar a tua. Eu não guardo a minha, porque ela tem função. Eu consigo fazer o movimento na velocidade de oito. Por favor, quero ver. Apresa, amor, aprende. Aprende, amor. Que ser e corre!